Michael no Dragão, será? Pelo menos essa é a informação que a gente teve, que o Atlético está interessado em ter o atacante por empréstimo na temporada de 2021. Michael que tem 25 anos e foi destaque no Goiás nos anos de 2018 e também em 2019, eleito inclusive a revelação do Campeonato Brasileiro naquela temporada. O Atlético tenta ter interesse no empréstimo do Michael, mas no momento vem com dificuldade, tanto pela questão financeira, quanto também pelo fato do jogador poder ser aproveitado pelo técnico Rogério Ceni do Flamengo. O que pesa a favor do Dragão é que o Flamengo quer duas promessas das categorias de base do Atlético, o da Silva e também o Gil, que iriam para o Clube Carioca naquela parceria para ter o César por empréstimo. Como não aconteceu, o goleirão passou por cirurgia e ficou no Flamengo, o Atlético tenta o empréstimo de algum jogador da equipe carioca. Já tentou o centroavante Rodrigo Muniz, que deve permanecer no Flamengo e agora tem interesse em contar com o Michael. E aí, Michael, seria uma boa? Seria um presente para a torcida do Dragão? Quem responde são os nossos comentaristas. No mundo do futebol, você tem dois tipos de contratações, aquela que você arrisca e aquela que você tem certeza. Imagina o Michael no time do Atlético. É fácil te explicar, mas foi para o Flamengo, não deu conta de jogar. Pega o elenco do Flamengo. Flamengo é grandioso, é gigante. Não é qualquer jogador que chega lá com a personalidade para jogar o que joga num time menor. E o Michael ainda jogou, ainda sim ele conseguiu jogar. Aqui no Atlético ele chegaria com status de grande contratação da maior do time, sem dúvida nenhuma. Se o Atlético conseguir essa contratação, seja lá como for, falar uma coisa, o Atlético vai dar trabalho para muita gente grande no Campeonato Brasileiro e nas competições que vai disputar esse ano. E além do que, seria o quê? Aquele tapa de pilica no Goiás. Imagina o ciúme que provocaria lá na torcida, na diretoria do Goiás, a vinda do Michael para defender o Atlético. Seria demais, não é? Sem dúvida, se o Michael vier para reportar o Atlético da temporada, é um baita de um presente para o Atlético. Eu acho essa negociação muito complicada de ser feita. Penso que o Rogério Senna não vai abrir mão do Michael, porque ele tem sempre entrado nos jogos do Flamengo. É sempre uma opção. Mas se vier o Michael para o Atlético, é o melhor presente que a torcida do Atlético poderia ganhar nesse início de temporada. Se o Atlético conseguir trazer o Michael, para mim vai ser uma grande contratação. O Michael é um jogador que não encaixou bem no jeito de jogar do Flamengo. Aqui no futebol goiano, todo mundo já conhece o Michael, ele já mostrou toda a sua qualidade. É um jogador que tem na movimentação, no um contra um, ali no mano a mano, um diferencial muito grande. Nesse ataque do Atlético, que já é qualificado, o Michael encaixaria muito bem. Seria um grande reforço, falando para a Sul-Americana, falando de Campeonato Brasileiro da Série A. E aqui ele se sente em casa. Aqui, literalmente, ele está em casa. E aqui, então, para mim, a personalidade, o jeito de jogar do Michael é muito diferente. Se a gente pegar o que ele jogou no Goiás e a maneira que ele joga no Flamengo, é muito diferente. Então, para mim, ele vindo para o Atlético, tem tudo isso. Ele vai voltar a ser aquele grande Michael da temporada de 2019. Se o Atlético conseguir fechar essa contratação do Michael, será a grande contratação do Atlético nos últimos tempos. Não tem nenhuma dúvida nesse sentido. E para o Michael será bom também, porque ele pode ser o titular, deve ser o titular no lugar do Janderson. Vai ocupar um setor que ele conhece bem e que o Atlético precisa. O Janderson está ajudando, mas o Michael é melhor. É melhor. E para o Michael não vai ter aquele peso de carregar um time nas costas, como aconteceu com o Goiás há dois anos atrás. E nem essa disputa tão acirrada, tão grande, quanto é dentro do Flamengo. Então, seria bom para os dois lados. Bom para o Atlético, que teria o grande reforço dos últimos tempos. E para o Michael, que pode se reabilitar jogando aqui no Atlético. E onde ele se adapta muito bem, que é em Goiânia. Então, bom para os dois lados. Para o Atlético e também para o Michael.